Estamos aqui então, pista molhada, dia de treinamento, equipe que estuda à tarde. Vambora, Gabriel? Prepara! Foi! Agora é na Júlia, tá? Prepara então. Foi! Prepara, João Paulo. Foi! William, prepara. Foi! Agora, Gabriel, prepara. Foi! Então, pessoal, acabamos de treinar aqui o slalom para estacionar na pista de encaixe, tá? A equipe da NASA já com as suas camisetas. Agora nós vamos tirar os cones e descer a pista grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL